É sucesso! Cê é forrazão, sovaco de cobra A queridinha do forró em Boa Vista Simba! Sabe por quê? E passo, finjo Que não te vejo Bloqueia tua cara É hoje o meu maior desejo Tu evapora Com a minha tolerância Não te dei abertura Então não vem de confiança Não vem me rotular Não caibo, encaixo direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô avesso Mas nada me impede de xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Fá tomate cru Parar de tomar conta da minha dor E vai pra ponte que caiu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Fá tomate cru Parar de tomar conta da minha vida E vai pra ponte que caiu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero É sucesso É sucesso! É o nome de Audaz Eletrônico E oito jeans Para o Barbas Club Para a Bedeu Anto Menezes Para a Lava J.T.R.D. Para o Doutor Dente Lenito de Agens Gostinho do Gordão Sabe por quê? E passo, finjo Que não te vejo Bloqueia tua cara É hoje o meu maior desejo Tu evapora Com a minha tolerância Não te dei abertura Então não vem de confiança Não vem me rotular Não caibo Encaixo direito Me respeita Se tu quer respeito Não vou te mostrar Que hoje eu tô avesso Mas nada me impede De xingar na minha cabeça Eu, eu quero que tu vá Fá tomate cru Parar de tomar conta da minha vida E vai pra ponte que caiu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo Tolerância zero Eu, eu quero que tu vá Fá tomate cru Parar de tomar conta da minha vida E vai pra ponte que caiu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo Tolerância zero Bora meu parceiro Leandro Matos Bora Lécio Matos Bora meu parceiro Richard Morão Bora meu parceiro Gente a minha cá Bora meu parceiro Odonto Dente Meu parceiro Diego Bora pão dia desse Cireis Bora Lohan Bora divulgação É sucesso Em nome de mil oito dias Meu parceiro Acla Meu parceiro de Barbastu Meu parceiro Calvai maluco É nome do meu parceiro Diego Lava Jato RD Bora pra ver Eu até o Menezes Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta Aonde tu bobe Aonde tu desce Aonde tu rebote Sabe aonde você tá? É no baile da Ai Bisota porra Bisota porra Bisota porra Bisota porra Bisota porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, me solta porra Deixa eu dançar, 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 Me solta Em nome de Leandro Matus, meu parceiro estourado Bora lá, CS ou Matus Bora meu parceiro Batatinha cá Bora dentinho a linha cá Bora meu parceiro pandinha CDS Bora Laura Amor Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no vale da... Me solta, porra Me solta, porra Me solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Vai! Meu nome é um parceiro, cabeça, gira, divulgações Meu nome é um parceiro, me quer, é só te procurar no moral Meu nome é um equipe, bate, bate Paga a mão dessa balada Tem que ver pegada bruta Forrozeiro estourado Papoca, menino Seu sovaco de cobra Repertório novo Pra moçada, curtir, dançar e se divertir É sucesso Bora, audácio eletrônico, meu parceiro Wagner É sucesso Seu sovaco de cobra Meu nome é um V8G Audácio eletrônico Meu nome é de Barbas Club Meu nome é de Lava Chata RD Barbeira e o Elton Menezes Simba! Eita que hoje é sexta-feirinha Checa, tão me ligando Tão tudo me ligando Querendo patrocínio Só que hoje eu tô no grau Estilo leque casê Sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fiz? Eu convidei uma novinha Pra curtir o Netflix Sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fiz? Eu convidei uma novinha Pra curtir o Netflix Desce novinha, desce mulher Desce novinha, desce mulher Desce novinha, desce mulher Sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fiz? Eu convidei uma novinha pra curtir o Netflix Eita que hoje é sexta-feira E a checa tão me ligando, tão tudo me ligando Querendo patrocínio, só que hoje eu tô no grau Estilou leque caseiro, sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fiz? Eu convidei uma novinha pra curtir o Netflix Sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fiz? Eu convidei uma novinha pra curtir, vai E diz mulher, diz naminha, diz naminha Vai E sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fiz? Eu convidei uma novinha pra curtir, vai Bora equipe bate-bate, bora equipe pegada bruta Bora vagabundo usar balada, bora papoca menino Bora porronzeiro estourado, bora meu parceiro lanche do gordão É sucesso! Você quer composar do meu parceiro Arlisson? O estouradão, a música é boa, hein? E nós vamos estourar também É sucesso! Simba! Eu já ouvi o som, o som de uma nota só Eu já ouvi o som, o som de quem só quer bravo Eu já ouvi o som, das falandras sensuais Agora eu tô lançando, som das quebrinam demais Eu já ouvi o som, o som de uma nota só Eu já ouvi o som, o som de quem só quer bravo Eu já ouvi o som, das falandras sensuais Agora eu tô lançando, som das quebrinam vai Epina! 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 Bunda! Dança e vai! Epina! 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 Bunda! Dança e vai! Epina! Epina! Puxa! Jardelli! Meu nome de 8 Diz! Meu nome de Babas Clube! Meu nome de Babelio e do Atomenezes! Meu nome de Aldácio Eletrônico! Meu nome de Lava Jato ERD! Para lanche do gordão! Simba! Eu já ouvi o som, o som de uma nota só Eu já ouvi o som, o som de quem só quebrau Eu já ouvi o som das malandras sensuais Agora eu tô lançando som das quepinão demais Eu já ouvi o som, o som de uma nota só Eu já ouvi o som, o som de quem só quebrau Eu já ouvi o som das malandras sensuais agora eu tô lançando sonas que... Vai! Epina, 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 bunda dança vai Epina, Epina, Epinaja, bunda dança vai Epina, Epina, Bunda dança vai Epina, Epina Puxa jardalis Leandro meu parceiro Matatica, bora Leandro Matos, bora meu parceiro, o Doutor Dente, meu parceiro David, isso aqui é suvaco de cobra, é sucesso, tutututututututu, vai! É sucesso? Será que é composão do meu parceiro Cartina e Lima? O História não, isso aqui é suvaco de cobra, tá no meio das histórias, vem com nós, que é sucesso, é o pai! E é mais uma do Leozinho pra estourar os autofalantes É o hit novo e é contagiante Pegue o seu paque e agora vou ensinar Essa nova dança que tu vai E é mais uma do Leozinho pra estourar os autofalantes É o hit novo e é contagiante Pegue o seu paque e agora vou ensinar Essa nova dança que tu vai Tchacabum, 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 tchacabum Quando eu ligo o paredão, a nova e hip no bombom Tchacabum, 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 tchacabum E pega na cintura dela e dá tapinha, não Tchacabum, tchacabum, tchacabum Quando eu ligo o paredão, a nova e hip no bombom Tchacabum, 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 tchacabum E pega na cintura dela e dá tapinha, não, bombom Em nome do meu Tudim, do meu parceiro Aquila Em nome de Audácio Eletrônico, do meu parceiro Vagno Em nome de Barbas Clube, do meu parceiro Cowboy Malouco Em nome de Barbeiro, do Eto Menezes, do meu barbeiro estourado Lava Jardim, do meu parceiro Diego E é mais uma do Leozinho pra estourar os autofalante É o hit novo e é contagiante O pegue o seu paque e agora vou ensinar Essa nova dança que tu vai querer E é mais uma do Leozinho pra estourar os autofalante É o hit novo e é contagiante O pegue o seu paque e agora vou ensinar Essa nova dança que tu vai Tchacabum, 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 tchacabum E quando eu ligo o paredão, a nova e hip no bombom Tchacabum, 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 tchacabum Pega na cintura dela e dá tapinha, não Em nome de Lanche do Gordão Em nome de Batatinha K Em nome de Rodoltonete, meu parceiro David Em nome do meu parceiro Leandro Matos, Laysson Matos A chance é divulgar meu parceiro Nail Solanda, bora Júnior Moral É, sucesso! Só arrasar o sovaco de cobra Em nome de Padaria, ô Glória, minha parceiro Indy, bora Eliane Magrela Bora ver oito jeans, o parceiro Acla Audácio Eletrônico, bora Fando, WTU Celulares de um caixa aí E acabou o loló Acabou o loló Acabou o loló Acabou o loló Eu disse, ei, se tu quer brincar Faz teu corre, te adianta Já tá acabando tudo, só falta mais 30 gramas E acabou o loló Acabou o loló Acabou o loló Acabou o loló Eu não pedi Diana Lima Rainha do Mega Ré Bora meu parceiro Lanche no Gordão Bora meu parceiro Michael Big Guys Bora meu parceiro Eletromenesis Bandeira Eletromenesis Bora Bava Club Meu parceiro Carvalho Malucos E acabou o loló Acabou o loló Acabou o loló Acabou o loló Agora só tem Bright 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 Eu disse, ei, se tu quer brincar Faz teu corre, te adianta Já tá acabando tudo, só falta mais 30 gramas Se tu quer brincar Faz teu corre, te adianta Já tá acabando tudo, só falta vai E acabou o loló Acabou o loló Acabou o loló Agora só tem Bright 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 E agora só tem Bright 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 Agora só tem Bright E o Bright, e o Bright Agora só tem Bright 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 Brightлект Puxa Jardelí Meu nome é equipe Bate Bate Equipe vagabundo na balada Equipe pegada brota Equipe forrozeiro estourado Equipe papoca menino Bora lá baixar até Rd Bora Dantor Markt É sucesso, é sucesso, é sucesso, com razão sou vaca de cobra, em nome de fadaria é o Glória e minha parceira o Enio Rodrigues, bora, quando o WC é o celular de boca e já vem oito jeans, eu disse baby alô, oi nego, e tudo bem contigo, tudo bem, só liguei pra tchau, e que tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta, que tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta, que tu vai, que tu vai, que tu vai, senta, senta, que tu vai, que tu vai, eu disse sarra pros malocas, sarra, sarra só gostosa, sarra pros malocas, sarra, sarra só gostosa, sarra pros malocas, sarra, sarra só gostosa, sarra pros malocas, sarra, sarra só, baby alô, oi nego, E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai E eu disse posso te empurrar, posso, posso te empurrar Deixa eu te empurrar, deixa, deixa eu te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Deixa eu te empurrar, deixa, deixa eu te empurrar Bora Daíra da Lima, rainha do mega ré Bora lanche do gordão, bora Babelio, é do Menezes Bora Babas Club, meu parceiro cabaio maluco Bora meu parceiro Wagner, o nosso eletrônico Bora Michael, Big Guys E baby, alô Oi nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai Eu disse sarra pros malocas, sarra, sarra, sua gostosa Sarra pros malocas, sarra, sarra, sua gostosa Sarra pros malocas, sarra, sarra, sua gostosa Sarra pros maloca, sarra, sarra E baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai Eu disse posso te empurrar, posso, posso te empurrar Deixa eu te empurrar, deixa, deixa eu te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Deixa eu te empurrar, deixa, deixa eu te empurrar Bora meu parceiro, Laércio Matos, bora Leandro Matos Bora o Lohambu, divulgações, bora a chance de divulgar Meu parceiro, Laércio, bora Júnior, bora ao Bora meu parceiro, Anel Cd, de Alta Alegre Bora meu parceiro, Gatinelli É sucesso Bora meu parceiro, vando WC, o celular, estivo, caixa aí Bora Daiana Lima, rainha do Mega Ré Bora meu parceiro, Gordão, lanche do Gordão Bora aquela V8, diz Bora Vagna, audácio, eletrônico E uma benção dessa tá dizendo que não senta Não engana não que a porra vai ficar nojenta Deixa a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sabe com a bunda lenta, sabe com a bunda lenta Deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sabe com a bunda lenta, sabe com a bunda lenta Segue a sovaca de cobra A banda queridinha dos forrozeiro Boa Vista Bora o Ayrton Menezes, vai ver o Ayrton Menezes Trabalho as clubes, parceiro com a Baiba Louco Bora pro parceiro Magalitinho, Big Guys Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não engana não que a porra vai ficar nojenta Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não engana não que a porra vai ficar nojenta E deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sabe com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sabe com a bunda lenta, sobe Olha o movimento que ela faz E as fãs dela não aguentam Olha o movimento que ela faz E as fãs dela E ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sabe com a bunda lenta Sabe com a bunda lenta Deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sabe com a bunda lenta Poxa, Jardalim É, sucesso Você quer sovaca de cobra? Em nome de Lava Jato, RD Meu parceiro Diego Em nome de Odonto Dente Meu parceiro David Eu sou vaca de cobra História do Brasil É, sucesso Em nome de V8U jeans Bora meu parceiro Aquila Em nome de Barbas Club Bora meu parceiro Cowboy Em nome de Odasso Eletrônico Bora meu parceiro Pagno Simba Vai sentar a bocada pesada Que a novinha deu Achando que é bruxinha Eita uma boba que tá deslizando Caçando minha vaga Tá, 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 louca Tá toda embrazada Querendo sentar na minha Tá, 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 louca Tá toda embrazada Querendo sentar Arrasta, tabaca, na vara Vai sentando na vassoura Da bruxinha rabunda E da rabeta que voa Arrasta, tabaca, na vara Sentando na vassoura Da bruxinha rabunda Me chama de réu E arrasta, tabaca, na vara Vai sentando na vassoura Da bruxinha rabunda E da rabeta que voa Arrasta, tabaca, na vara Sentando na vassoura Da bruxinha rabunda Me chama de réu E porra Uh! Sou o Vaco de Cobra Em nome de Lady do Biote Bapeiro, é um Beneciso Produtor, Betão Asiel Batatinha Cá Leandro Matos Bora lanche no gordão Simba! Mas tem uma angada Pesada que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Eita uma bomba que tá deslizando Caçando minha varinha Tatada louca, tô toda embrasada Querendo sentar Tatada louca, tô toda embrasada Querendo sentar Arrasta a tabaca na vara Vai sentando na vassoura Da bruxinha rabunda Eita rabeta que vou Arrasta a tabaca na vara Sentando na vassoura Da bruxinha rabunda Me chama de réu Arrasta a tabaca na vara Vai sentando na vassoura Da bruxinha rabunda Eita rabeta que vou Arrasta a tabaca na vara, sentando na vassoura Da bruxinha rabunda, me chama de réu e corra Sovaco de cobra, meu nome de Lava Jato RD Meu parceiro, João Araújo Bora lá, bora, bora, divulgações Bora, fã, dia, sereis Bora, xê, ser divulgado, meu parceiro, né? Eu sou Júnior Moral Doutor Dente É, sucesso! Meu nome de Babel, Eduardo Mendes V8 Jeans, Audácio Eletrônico E as meninas inventaram E uma dança diferente E vão subir no baleirão E vão mostrar bombom pra gente E as meninas inventaram E uma dança diferente E vão subir no baleirão E vão mostrar bombom Bum, 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 bum E as meninas inventaram E uma dança diferente E vão subir no padeirão E vão mostrar bombom pra gente E as meninas inventaram E uma dança diferente E vão subir no padeirão E vão mostrar bombom Brum, bombom, bombom, bombom Brum, bombom, bombom pra gente Subir no paredão E vão mostrar bombom pra gente Bum, bombom, bombom pra gente Bum, bombom, bombom pra gente Vão subir no paredão E vão mostrar bombom Olha aqui do bate-bate Olha aqui pegada brota Olha vagabundos na balada Olha povo inteiro estourado Papoca menino Olha meu parceiro, manda o WC Celulares de mutagem aí Eita forrozão É sucesso É sucesso É forrozão, sou vaca de cobra Na onda do catucar o fogo E aí meu parceiro Jarderim das teclas Tu já catucou o fogo? Se tu nunca catucou Mas vamos catucar agora Simba! Eu gosto disso É muito amor Tudo bem novinha Posso perguntar teu nome? Prazer meu nome Quero Toma aqui meu telefone Eu só te chamei Porque tu tem o popô da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no fogo? Eu nunca tomei Fica em gás! Tudo bem, novinha? Posso perguntar teu nome? Prazer, meu nome, quero tomar aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no Poga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Eu vou catucar teu Poga, eu vou catucar teu Poga Eu vou catucar teu Poga, teu Poga Eu vou catucar teu Poga, eu vou catucar teu Poga Eu vou catucar Puxa Jardelim Em nome de Dayana Lima, rainha do Mega Ré Bora pro parceiro Gordão, lanche do Gordão Bora pro parceiro Fundo, WCEL Celulares Bora agência divulgar, meu parceiro Naílson, para Juni Moral É sucesso! É sucesso! Se a porra é o nosso paco de dobra Pernambial da Celetrônico Rio de Jeans, Barbas Club, Periwetro Minesis, Lava Jato Rd Trouxe um presente pra você, sério amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança, ei, mas o seu nome é Léo Tá escrito outro nome aqui É que o cara errou, agora eu sou o Manoel Manoel, 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 Manoel vai, vai Manoel Manoel, 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 Manoel vai, vai Manoel Manoel, Manoel, Manoel vai, vai Gostoso isso aqui Um tá de esfrega, esfrega, tá gostoso isso aqui Um tá de esfrega, esfrega, tá gostoso isso aqui Um tá de esfrega, esfrega, tá gostoso isso aqui Outra vai Esfrega, esfrega Puxa, já no Dutli Me dão de lanche do gordão Me dão meu parceiro, tem Jean Lianca Me dão meu doutor, mas é Dom Marcel Me dão meu parceiro, William Aragão Bora, Gilvan Guimarães, clica mais sorriso Bora, gente, Edmourão, bora, Leandro Matos Trouxe um presente pra você, sério amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança, ei, mas o seu nome é Léo Tá escrito outro nome aqui É que o cara errou, agora eu sou o Manoel E tá gostoso isso aqui Um tá de esfrega, esfrega, gostoso isso aqui Um tá de esfrega, esfrega, tá com todos isso aqui Um tá de esfrega, esfrega, gostoso isso aqui Um tá vai Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Puxa gelada ali Bora ver o maninho Antônio Gabriel Bora ver a mãe Benta Bora ver o meu pai Gomes Bora ver a madrinha Antônio Pizzerra Bora família Chico Barba Bora família dos gordos Simbap! Vai! É sucesso! Meu nome é o nosso eletrônico V8 Jeans Bora Barbaço Club Bora Barbeiro Eto'o Menezes Lava Jato RD Simba! Ah, ah, e vem de ré, vem de ré, vem de ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Tô chegando no baile funk, a nova sensação Essa menina é uma loucura e desce até o chão Quando começa a olhar e faz aquela rodinha pra navinha se sentar Por isso que ela vem de ré, ah, ah, e vem de ré, vem de ré, vem de ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Na vinha, quando eu danço, parece que ela dá ré Bora equipe bate-bate, bora equipe pegada brota Bora equipe vagabundo se abalada Bora equipe papaca menino, bora pro roteiro estourado Bora pro parceiro David, ó, não tô dente Ah, ah, e vem de ré, vem de ré, vem de ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Tô chegando no baile funk, a nova sensação Essa menina é uma loucura E desce até o chão Quando começa a olhar e faz aquela rodinha pra navinha se sentar Por isso que ela vem de ré, ah, ah, e vem de ré, ah, ah, e vem de ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Menina, quando eu danço, parece que ela dá ré Bora pro parceiro Leandro Matos Bora Lécio Matos Bora pro parceiro Richel Mourão Bora Lanche do Gordão Bora meu parceiro Paninha Cendês Bora Lohan Moura de Vucações Bora pro parceiro Megaias Bora Cabeça Júnior É sucesso Cê é forrozão, sovaca no e cobra Meu nome de audácio, eletrônico, meu parceiro Wagner Meu nome de V8, jeans, meu parceiro Aquila Meu nome de barras, clube, meu parceiro convói Eu disse eu tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ativo GPS, barra de camarada O domingão de sol fazendo aquele calor A loura e a morena diz que vai tocar terro Então vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho, e faz o quadratinho E vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho, e faz o quadratinho Eu disse vai devagarinho, ou vai devagarinho Ou vai devagarinho, e faz o quadratinho Ou vai devagarinho, ou vai devagarinho Tu vai devagarinho e faz o quarto É sucesso! Em nome de Lenito Piagens Badeira Ué também desiste Bora batatinha cá Bora meu parceiro Leandro Matos Bora meu parceiro lá em São Matos Bora o Doutor Dente meu parceiro Diego, bora na Baixada RD Eu tô com as colegas prontos pra fazer loucura Ativo GPS e barra de camarada E domingão de sol fazendo aquele calor A Loura e a Morena dizem que vai tocar terror Então vai devagarinho e vai devagarinho E vai devagarinho e faz o quadratinho Vai devagarinho e vai devagarinho E vai devagarinho e faz Seba! Eu disse vai não Eu disse vai devagarinho e vai devagarinho E faz o quadratinho E vai devagarinho e vai devagarinho E vai devagar e faz o quadra É sucesso! Em nome de Big Guy, meu parceiro Michael Galetinho Em nome de AXIS, Cê Divulgar Meu parceiro Ana Ilson Bora, meu parceiro Júlio Moral Simba! É sucesso! É sucesso! Sem porrozão, sou foco de cobra Em nome de V8, o jeans, meu parceiro Akla Em nome de Barrascula, meu parceiro Calvói E não tem Lava Jato, RD Coral da Aça Eletrônico Simba! E olha quem chegou, espalha pra geral Mas tome cuidado, que essa mina é do mal É maravilhosa, tem pinta de princesa Mas quando rebola, você perde a cabeça Eu disse, olha quem chegou, espalha pra geral Mas tome cuidado, que essa mina é do mal É maravilhosa, tem pinta de princesa Mas quando rebola, você perde a cabeça Desce até o chão E com o popozão Ela vira atração E no paredão E no paredão Eu disse chão e chão E com o paredão Eu disse chão e chão E com o popozão Eu disse chão e chão E no paredão Eu disse chão e chão E com o popozão Eu sou foco de cobra O nome de Biggarga, meu parceiro Meu parceiro é mais galetinho O nome de Leite e Tubiagem Babelio Atomenesis Batetica Bora Leandro Matos Simba! Eu disse, olha quem chegou, espalha pra geral Mas tome cuidado, que essa mina é do mal É maravilhosa, tem pinta de princesa Mas quando rebola você perde a cabeça Eu disse, olha quem chegou, espalha pra geral Mas tome cuidado que essa mina é do mal É maravilhosa, tem pinta de princesa Mas quando rebola você perde a cabeça Desce até o chão e com o popozão Ela vira atração E no paredão, e no paredão Eu disse chão, e chão No paredão, eu disse chão, e chão Com o popozão, eu disse chão, e chão E no paredão, eu disse chão, e chão E com o popozão, e chão, 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 chão No paredão, eu disse chão, e chão E com o pomozão Eu disse chão, e chão E vai com o pomozão Eu disse chão, e chão Vai até o chão Em nome de lanche do gordão Bora a gente se livrar O parceiro na isso Bora o chão de moral Bora quem vê bate-bate Bora quem pega na bruta Bora vagabundo na balada Porra dele estourado Papoca menino É sucesso Tutu Vai É sucesso É nome de V8udins Meu parceiro Acla Santos É nome de Audace Eletrônico Meu parceiro Vagno É nome de Barbaçu Meu parceiro Cowboy Bora pra Belém São Menezes Mas eu não sou de amor Nesse nem minha Minha vida é malandra Só na pô Mas eu não sou de amor Nesse nem minha Minha vida é malandra Só na pô Isso eu falei de amor Esquece isso Se eu falei que te amo Esquece isso Tava chapado na hora Deve ter sido meu vício Tava chapado na hora Deve ter sido meu vício Mas eu falei de amor Esquece isso Se eu falei que te amo Esquece isso Tava chapado na hora Deve ter sido meu vício Tava chapado na hora Vai Mas eu não sou de amor Nem cinema, minha vida é malandra Só na pontaria Mas eu não sou de amor Nem cinema, minha vida é malandra Só na pontaria E se eu falei de amor Esquece isso, se eu falei que te amo Esquece isso, tava chamada na hora Deve ter sido meu vício Tava chamada na hora Deve ter sido meu vício E se eu falei de amor Esquece isso, se eu falei que te amo Esquece isso, tava chamada na hora Deve ter sido meu vício Tava chamada na hora Deve... vai! Em nome de Lanche do Gordão, meu parceiro Gordão Em nome de Patatica Em nome de Alton Dente, meu parceiro David Em nome de Agência Divulgar Meu parceiro Nailson, meu parceiro Júnior Moral Bora equipe bate, bate Bora equipe pega da bruta Bora equipe vagabundos da balada Bora equipe papoca menino Bora forrozeiro estourado Se é sovaco de cobra É